A Patrícia está com um profissional, né, Pathy, que vai fazer um alerta em relação a esse caso. O biomédico não pode fazer a aplicação de hidrogel. E o hidrogel não pode ser usado em grandes quantidades, em grandes regiões também, né, Pathy? Pois é, Manu, a gente está aqui, inclusive, com o cirurgião plástico Luiz Humberto Garcia de Souza para explicar melhor para a gente toda essa questão aí. E primeiro, vou começar, inclusive, perguntando para ele o que é o hidrogel e se o hidrogel pode ser aplicado ali em alguma pessoa. Isso pode acontecer, doutor? Bom dia para o senhor. Bom dia, Patrícia. É um prazer, viu? Não, na verdade, o que é chamado de hidrogel, na maioria das vezes, Patrícia, é o PMMA, que é o chamado metacrilato, que é um tipo de cimento viscoso que é utilizado para preenchimento e que a Vigilância Sanitária, a Anvisa, liberou para pequenas porções no rosto, por exemplo, no máximo 2ml, pacientes que têm deformidades, às vezes, decorrentes de traumas. São coisas pequeninas, exatamente pelo risco que existe da migração desse produto e essa migração levar a casos, por exemplo, de embolia pulmonar, que pode ser fatal. Agora, a família acredita que quem fez essa aplicação na Jennifer é um biomédico, não se tem ainda muito sobre o histórico dessa pessoa, e se de fato é um biomédico aí. Um biomédico pode fazer esse tipo de aplicação? Que profissional pode fazer esse tipo de aplicação? Não, é o seguinte, o profissional que faz esse tipo de aplicação tem que ser o mesmo profissional que é capaz de identificar precocemente isso, saber aonde vai depositar esse produto, que, aliás, ele não deve ser feito, tá certo? E esse profissional, caso aconteça alguma coisa, é que ele seja capaz de reverter toda essa situação extremamente adversa que é criada para o paciente. Esse profissional é um profissional médico, tá? É claro que existem aí liminares, ações judiciais, etc., mas isso é uma coisa que vai e volta. A população tem que entender que, até que isso seja estabelecido e pacificado, o profissional habilitado para fazer isso é o médico. E o médico que faz esse tipo de coisa, que tem um treinamento de 5 anos, depois dos 6 anos do curso de medicina, é o cirurgião plástico. Agora, o senhor falou que o hidrogel é liberado algumas vezes, em pequenas proporções, no caso de um glúteo, de forma alguma poderia ter sido usado? É, na verdade é o PMMA, né? O polimetilmetacrilato. Jamais, porque a migração desse produto, a própria gordura que a gente coloca no glúteo, ela tem que ser feita com muito cuidado e existem, em alguns casos, mesmo a possibilidade de fatalidade, tá certo? Agora, isso é gordura, que é um produto do próprio paciente. Agora, você imagina você colocar um produto aloplástico, né, que são chamados aloplásticos, como, por exemplo, o PMMA, o hidrogel, ou o que quer que seja, tá certo? O que pode acontecer? Que tipo de efeito colateral pode ter ali? Pode necrosar? O que pode acontecer? Exatamente. Existem N casos, né? N, são centenas de casos relatados, Patrícia, de fibroses extensas, processos inflamatórios crônicos, granulomatosos, e inclusive a migração. No passado, era muito utilizado, e ainda é utilizado, pelos travestis, o chamado silicone líquido, que ele migra através da ação da gravidade, ele vai descendo através da coxa e gerando processos inflamatórios terríveis, inviabilizando a própria vida da pessoa, inclusive com casos de flebites, inflamações venosas, a chamada elefantíase. Então, são problemas gravíssimos que precisam ser evitados. Para aumentar o glúteo, nós temos os enxertos de gordura, né, muito bem feitos, muito realizados, tá certo? Que absorvem mais ou menos 30%, o restante fica para o resto da vida, e nós temos também os implantes de silicone, que também dão resultados excelentes. Agora, muitas vezes, a pessoa procura por esse tipo de procedimento pelo custo, né, doutor? É bom fazer um alerto barato, pode sair muito caro, pode custar a vida dessa pessoa, né? Exatamente. Normalmente é pelo custo, mas a gente tem notícia, às vezes, de pessoas que têm condições financeiras, mas que vão no canto de sereia dessas pessoas, porque, normalmente, as pessoas que fazem esse tipo de procedimento, elas falam de uma maneira que elas criam uma expectativa, assim, muito cor-de-rosa para as pessoas, tá? Como se a pessoa fosse chegar no paraíso mesmo com esses produtos. Isso não é verdade. Nós estamos cansados de ver, inclusive, aplicações no próprio rosto, a pessoa necrosar nariz, necrosar lábio inteiro, tá certo? Então, precisa ter muito cuidado. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Mas, mano, fica o alerta, não é a primeira notícia que a gente dá aqui, infelizmente, de pessoas que perderam a vida por conta de procedimentos estéticos dessa forma, né? Sem ter um profissional capacitado, usando produtos ali que não são adequados. Quando, infelizmente, a pessoa não perde a vida, pode ficar com sequelas graves aí para o resto da vida, né? Então, a gente deixa esse alerta aqui, gente. É um barato que pode sair muito caro. Então, procure ali um profissional especializado, tenha esse sonho, junta ali seu dinheirinho, né? Para poder fazer esse investimento aí em você mesma, Manu. E esse caso, Pathy, chama atenção, além, é claro, do risco de se fazer um procedimento com um profissional que não é habilitado e usar um produto que não é o adequado, chama atenção para o caso de ser refém dessa estética que foi imposta pela sociedade. Nós temos a informação de que ela já tinha feito uma rinoplastia, cirurgia no nariz, e uma lipoaspiração. Então, é aquela busca incessante pelo corpo perfeito que, infelizmente, acaba terminando mal. Obrigada, Pathy, pelas informações ao vivo para a gente aqui no Goiás no Ar.